O motorista aproveita para encher o tanque. Está mais em conta agora, está um barato de ou mais. Bem mais barato mesmo que em Minas e São Paulo. Lá em São Paulo está R$ 5,69, R$ 5,79. E também em Minas o mesmo preço. Está bem mais barato, estou satisfeito, feliz. Quando está assim, a gente tem que aproveitar o preço e encher o tanque. O preço mais baixo em Goiás pode ser influenciado por diversos fatores. A composição do preço é composta pelo ICMS do Estado, mais o tributo federal, mais o custo que o posto de gasolina tem. O abastecimento de gasolina mais acessível do país está no estado do Maranhão. Lá é possível encontrar o litro do combustível por R$ 5,34. Na sequência, vem o Ceará, com o litro custando R$ 5,42. Goiás vem em terceiro lugar, com a gasolina custando R$ 5,43. Mas se o motorista andar um pouquinho, ele vai encontrar esse valor ainda mais em conta, como neste posto, que está custando R$ 4,89. Já a gasolina mais cara está sendo vendida no Amazonas, a R$ 6,52. Segundo o presidente do Sindiposto, o baixo valor da gasolina em Goiás pode ser temporário. Nós temos aí momentos de guerra, onde nós estamos tendo, isso influencia também, apesar da Petrobras não estar nivelando a toda variação, mas é muito difícil a gente fazer previsões em função disso. Quem encontra promoção enfrenta fila para abastecer. Baixou bastante, né? Está dando para colocar um pouquinho a mais, graças a Deus.